15 dias de buscas. O Cerrado é o principal esconderijo de Lázaro Barbosa. São trechos de área aberta e outros de mata densa, fechada. Mas até para os mais experientes, sobreviver por muito tempo nessas condições não é fácil. Para ele se manter vivo e atuante, ele tem que atingir três itens. Manter a temperatura do corpo, para não ter uma hipotermia. Ele se alimentar, beber água, óbvio, e descansar. Esses dois ele está conseguindo de uma maneira ou de outra. O descanso é o limitador dele, porque ele está em deslocamento o tempo todo, que vai fazer com que ele entre em uma fase de fadiga muito grande. Coronel da Reserva da Força Aérea Brasileira, Edmilson Leite tem um currículo extenso quando o assunto é resgate e sobrevivência. Ele soma mais de 40 cursos no Brasil e no exterior. Entre eles, guerra na selva e salvamento aéreo. O militar é especialista em busca e resgate e foi um dos líderes da operação do acidente com o Boeing da Gol 1907. A última missão na ativa foi em Brumadinho, em Minas Gerais, cidade que sofreu com o rompimento de uma barragem. Você com um helicóptero buscando um acidentado de uma aeronave no meio da mata, é quase, é muito difícil ser encontrado, tá? Ele querendo ser achado, quando a pessoa se esconde, isso tudo potencializar uma dificuldade muito maior. Ele está fugindo o tempo todo dos lugares possíveis de ser encontrado. Então ele entra no curso da água, os cães não conseguem mais parejar. Ele sai, ele dorme dentro de uma gruta, é difícil para ser encontrado, porque são muitas grutas que tem no pioma do cerrado. Então ele está sempre usando a natureza a seu favor e fica muito difícil muitas pessoas poderem encontrar. A resistência de Lázaro intriga. Parentes e amigos disseram que ele é acostumado com situações adversas na mata. Mas sem invadir chacras, o que estaria acontecendo há alguns dias em busca de comida, ele conseguiria se manter apenas com o que vem da mata ou, por exemplo, apenas com água. O principal para a sobrevivência de um ser humano no meio da mata é água. Então ele consegue sobreviver sem comida, com água, durante muitos dias. Aproximadamente uns 30 dias, ele tendo água potável para beber, ele consegue sobreviver. Animais e raízes também podem ajudar a manter o corpo ativo. Nossa natureza é muito rica, né? E pelo visto ele tem esse conhecimento. Raízes de plantas, castanhas, até os próprios animais. Sendo mais fácil as aves e os mamíferos, né? Mais fácil de estar limpando a carne para comer. Mas pelo visto ele já comeu anfíbios também. Apesar de toda a superstição em torno do nome dele, Lázaro é um ser humano que, como todos, comete falhas e tem limitações. Ele está cansado. Cada dia que passa, ele vai estar entrando na fase de fadiga. Apesar de ele estar com uma adrenalina altíssima nesse grande jogo de videogame, que é procurar e ser achado, né? Sumir e ser achado. Então essa adrenalina tem limite. Uma hora ele vai ser fadado em sucesso e vai cansar e vai ter que se entregar ou reparar. Coronel Leite, que coleciona experiências, acredita que a polícia militar é, sem dúvida, a mais recomendada para o caso. Eu acho importante as pessoas não acharem que há moleza, não acharem que há descaso, não acharem que há incompetência na atuação das forças policiais, porque não é fácil. Para entrar, para destruir, qualquer um faz, até eu. Agora, fazer da maneira que é legal, tem que ter cautela, tem que ser contente para fazer de maneira correta e realmente ter o desfecho desejado.